Um passeio a pé por áreas antigas do Recife podem revelar muitas curiosidades. Pouca gente conhece a origem dos prédios, das obras, dos monumentos ou mesmo das pedras que calçam as ruas. Hoje é dia de resgatar o Brasil holandês. De 1630 a 1654, esse foi o tempo que durou o domínio holandês no Brasil. Dessa época, não restou muita coisa, mas o recifense tem um apreço especial pelo conde Maurício de Nassau e atribui a ele o desenvolvimento da cidade no século XVII. Um período que durou 24 anos, mas que no imaginário coletivo do pernambucano parece que foram 240. Tal a forte presença que marca, seja na mente do pernambucano ou do turista que vem ao Recife, especialmente procurando por marcas da presença holandesa. O traçado de algumas ruas, como a do Bom Jesus e a Rua do Imperador, onde ficava o observatório astronômico, são heranças do período holandês. Também é dessa época a primeira sinagoga das Américas, a Carral Zur Israel, inaugurada em 1637, na antiga Rua dos Judeus, no bairro do Recife. O forte das cinco pontas tinha o projeto holandês, mas foi reconstruído pelos portugueses com apenas quatro bastiões. E o prédio onde funciona o Palácio do Governo de Pernambuco, na época de Nassau, era o Palácio de Friburgo, residência oficial do Conde. Passar por monumentos e saber a história daquele monumento, em que ele contribuiu para o crescimento dessa cidade, eu acho que isso é importante, isso deixa qualquer pessoa assim emocionada. Eu sempre digo o seguinte, o homem que não conhece a sua história, ele não cria identidade. O Recife holandês é um dos passeios oferecidos gratuitamente pelo projeto Olha Recife. A proposta é sensibilizar moradores e turistas a conhecer a história e a se relacionar melhor com a cidade.